Você vive me cobrando tantas coisas Você nunca perguntou do que eu preciso Você cobra os meus erros, minhas falhas Você rouba minha paz, o meu juízo Não pergunta por que é que cheguei tarde Você sabe o que sou e o que faço Minha vida, eu ligo a perna em suas mãos Mas me nega um sorriso e um abraço Você nunca perguntou se eu te amo Você nunca perguntou se eu te adoro Você nunca me abraçou na madrugada E ao contrário, você dorme quando chora Ao invés de me cobrar o que não devo Por que não tenta saciar os meus desejos Me deixe olhar dentro dos seus olhos E calar a sua boca com um beijo Quantas vezes que procuro estar cansada Ou finge estar dormindo e não me atende Quando me procura estou com raiva Das coisas que me fez, mas não me entende Me julgo a ser culpado das intrigas Você sabe o que sou e o que faço Minha vida, eu ligo a perna em suas mãos Mas me nega um sorriso e um abraço Você nunca perguntou se eu te amo Você nunca perguntou se eu te adoro Você nunca me abraçou na madrugada E ao contrário, você dorme quando eu choro Ao invés de me cobrar o que não devo Por que não tenta saciar os meus desejos Me deixe olhar dentro dos seus olhos E calar a sua boca com um beijo